E aí, beleza? Aqui é o André Ramos e hoje nós estamos aqui em São Roque para falarmos a respeito dessa moça aqui, a nova Cruisin 300 da Dafra. Fica ligado que eu vou contar tudo e mais um pouco a respeito dela, a partir de agora, para você que faz parte dos melhores motociclistas. Vambora! 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 A Brasital é um centro cultural aqui de São Roque que funciona onde, no passado, era uma das primeiras indústrias têxteis do Brasil. Ela foi fundada em 1890 pelo imigrante italiano Enrico Delacqua, que veio aqui para o Brasil tentar justamente construir a sua vida. E fundou essa indústria que, lá no começo do século XX, foi muito pujante. Em 1919, até então ela levava o nome dele, ele decidiu mudar o seu nome para Brasital, um acrônimo para a fusão das palavras Brasil, dos países, Brasil e Itália. E que, depois, ela entrou em decadência, chegou a ficar fechada durante muitos anos, até que o governo do estado, em parceria com a prefeitura, acabou encampando o lugar e criando aqui um centro cultural. Música 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 Eu estou aqui com o Matheus Oliveira, ele é o proprietário do Rústico Motobar, né? Nosso colega também de profissão, ele também avalia motocicletas, ele é de uma publicação aí que faz parte também do universo das duas rodas. E o Matheus, ele tem uma história bem curiosa que a gente vai conhecer agora, né? Matheus, conta um pouquinho então a respeito, né? Do teu envolvimento com a motocicleta, das suas peripécias, uma coisa bem doida. Bom, em 2017, eu dei início de uma viagem e fui até os Estados Unidos de moto. Foram dois anos de viagem, 55 mil quilômetros, 17 países e 24 estados do Brasil em cima dessa moto. Detalhe, sozinho! E, né, eu não falo que era sozinho, é minha moto, né? Durante a viagem eu não fiquei hospedado em hotéis ou pousadas, eu fiquei na casa das pessoas, corpo de bombeiro, na polícia, dormi debaixo de uma mesa de sinuca, dormi dentro de um vestiário, num banheiro de ginado de esporte. E fui ficando em muitos motoclubes, muitas casas do pessoal e agregando toda essa experiência. Voltei em 2019 e criei e montei o bar em 2020. Então, agora, isso que é curioso, né? Você veio de uma viagem, como se fosse uma viagem sabática, né? Que você ficou dois anos rodando, dois anos sem voltar pra casa, né? E, cara, e por que um bar? Bom, durante a viagem eu fui tendo muitas experiências, percebi que o bar é um local onde se reúne amigos pra trocar ideia, pra conversar. E uma das maiores experiências também que eu tive durante a viagem foi dentro de bares. Então, por isso que eu decidi montar aqui o Rusk Motobar. Além do que, fazer um atributo, uma homenagem aos meus avós. Que na década de 70 e 80, meus avós tiveram bares aqui na região. A minha bisavó teve bar na década de 60. Ou seja, tá no DNA esse negócio aí. Tá no sangue, no sangue. E aí, naquela época, na década de 60, pra uma mulher entrar num bar já era evolução. E a minha bisavó era dona. Aqui eu mando. Muito legal, Isé. E é um bar que a gente precisa até frisar, né? Que ele é um motobar, né? Sim, é um... Sim, aqui a ideia do bar é reunir o pessoal de moto. Fazer esses encontros com os amigos que estão viajando, rodando de moto. E lá dentro tudo tem uma historinha. O balcão era do meu avô, tem mais de 50 anos. As notas e moedas dos países que eu passei. Os mapas do Brasil, pra onde eu rodei. O mapa da América do Sul, pra onde eu e minha família já rodamos. Então, tudo tem uma historinha, um detalhinho muito incrível aqui. Tudo feito com muito carinho e com amor. Bom, e já que a gente tá falando e estamos em um bar, nada mais apropriado do que comer, né? Do que degustar algumas das iguarias, alguns elementos do menu. E é isso que a gente vai fazer agora, né? Com toda certeza. Aqui a nossa cozinha é uma cozinha familiar. O tempo de preparo é um pouquinho mais lento, mas com certeza o trem é bom. Então vamos lá comer. Bom, Matheus, chegou a hora tão esperada, né? Que é a hora de nós experimentarmos o que o rústico, o que a casa preparou pra gente aqui. O que você preparou aqui pra gente? Além dessa batata frita, que tá óbvia, né? Aqui é um especial. É o mais vendido, né? Que é o bolinho de costela. Super especial. É o mais vendido aqui da casa. O que tem esse bolinho de costela aí? É segredo da casa, né? Na verdade, é um tempero da vovó. Então, é aquele temperinho dos anos 80. Esse bolinho de bacalhau é produzido por um português legítimo que fala Hora viva, pois! E a nossa batata rústica é carregada com azeite argentino e orégano. Agora, as pessoas que estão em casa, né? Estão assistindo pelo seu celular, pelo seu computador e tudo mais. Mas tá vendo, né? Eles estão vendo essa cerveja aqui. A gente pode tomar cerveja andando de moto? Claro! Aqui, ó. É zero álcool. E o que mais que as pessoas, quando vêm aqui ao rústico, o que elas mais costumam, né, pedir? O que você mais costuma sugerir? Fala um pouquinho mais a respeito do menu de vocês. Aqui a gente tem o Texas Burger. É um hambúrguer de picanha da 481 de 180 gramas. E ele também já acompanha essa batata rústica com azeite argentino e orégano. Também temos opções de almoço, algumas refeições. E também temos o bife ancho, que são 200 gramas de um bife suculento, acompanhando salada e a batata. Então é hora da gente comer, até porque a gente tá com fome. A gente chegou aqui na hora do rango. E nada mais o tentador do que estar diante de uma mesa com tanta coisa gostosa. E tá aqui batendo papo. Então vamos comer! Com toda certeza! E antes vamos fazer um brinde com cerveja, zero álcool. A Cruisin 300 é uma scooter que foi apresentada ainda em julho de 2022, durante o Festival Duas Rodas. E agora, seis meses depois, afinal nós estamos gravando este vídeo em janeiro de 2023, a Dafra finalmente anunciou o início da comercialização dessa scooter, que tem o objetivo de ser a top entre as três scooters de 300 centímetros cúbicos da marca. Permanecem em linha a Citicon 300 CBS e a HD 300, sendo que agora a Cruisin vai ocupar o topo dessa cadeia. O visual da Cruisin 300, ele é muito contemporâneo, muito moderno e ele alinha-se com o fato dela trazer uma iluminação full LED. Toda a iluminação, todas as lâmpadas que nós vemos nela são de LED. Traz luz de presença diurna, pisca alerta, que é algo muito bacana, voltado para a segurança do motociclista, principalmente se ele precisa parar em uma via de alta velocidade. Os espelhos são escamuteáveis, o parabrisas, que além dele ser bastante amplo, ele permite ser alocado em duas posições, mas para isso é necessário chave. Você não consegue fazer isso manualmente sem o auxílio de uma chave. Mas, quando a gente olha para a Cruisin 300, a gente se depara com uma scooter que apresenta muito espaço. E isso se reflete em uma posição de pilotagem muito confortável e bastante espaço também para o garupa. Os pés podem ficar em duas posições, tanto na parte plana como na parte inclinada. E, além disso, ela traz também o tanque de gasolina na parte inferior, duas tomadas, sendo uma USB e uma 12 volts. E também o sistema de ignição, ele traz o sistema de shutter key, ou seja, você consegue fechar o acesso da chave, dificultando assim qualquer tentativa de furto da scooter. O painel é um outro elemento que destaca-se, que alinha-se com essa proposta premium dessa scooter. Ele traz dois relógios analógicos emoldurados de uma maneira muito bonita, de uma maneira muito elegante. Enquanto que, ao centro, você tem um mostrador em LCD, trazendo informações complementares a essas que os mostradores analógicos já informam. O motor que equipa a Cruisin 300 é o mesmo que alimenta as outras duas irmãs da sua categoria, a Citicon 300 CBS e a HD 300. É um monocilíndrico arrefecido a líquido e alimentado por injeção eletrônica, que gera 27 cv e 2,79 kgfm de torque. Essas rodas, elas são fabricadas em liga de alumínio, são rodas de alumínio calçadas com pneus maxis muito bons, voltados, criados, desenvolvidos especialmente para scooter. Enquanto que as suspensões na frente apresentam um garfo telescópico, atrás um duplo amortecedor com regulagem de pré-carga da mola, e os freios contam com discos nas duas rodas assistidos por ABS de duplo canal, ou seja, você tem freios antiblocante nas duas rodas. Uma outra atração que é muito legal e uma das marcas aqui de São Roque é o Ski Mountain Park, ou Ski Park, agora que é um novo nome, e a gente vai lá agora conhecer um pouquinho e mostrar para você o que tem lá dentro. Vamos lá! Tchau! Tchau! O Ski Park está localizado em uma montanha aqui na cidade de São Roque, a 1.200 metros de altitude. Essa daqui que está nas minhas costas, essa daqui é só a pista de aprendizagem, é a única pista de esqui artificial do Brasil. Todo esse complexo aqui que nós estamos vendo surgiu lá nos anos 60, só que não, claro, com essa cara que aqui tem hoje. A ideia foi de um pernambucano aficionado por esportes na neve, que criou a primeira pista lá no Rio Grande do Sul. Depois ele teve a ideia de criar outra mais próxima de uma grande metrópole e escolheu a cidade de São Roque. Só que o projeto acabou não indo muito bem, acabou ficando abandonado. E em 1990, um grupo de empresários da cidade, quando a cidade acabou sendo classificada como uma instância turística, encampou aqui, comprou essa área e começou a idealizar esse projeto, lançou o embrião desse projeto, que demorou nada menos que oito anos para ficar pronto. A partir de então, ele veio passando por uma série de melhorias, uma série de mudanças, e até chegar a esse momento em que ele se chamava Ski Mountain Park, lá atrás, e agora chama-se Ski Park. Nesse lugar aqui, já foram realizadas provas incríveis de downhill, de bicicleta, de downhill. É um lugar que você tem uma série de atarações, você tem, além do esqui, você tem arena de paintball, pista de patinação, arvorismo, tobogã, teleférico, que o Leozinho foi lá curtir para mostrar essas imagens muito legais para você. E, além de outras atarações, e no dia 29, agora de janeiro, vai acontecer ainda aqui uma corrida de Velocross, uma prova de Velocross. Enfim, Ski Mountain Park tem atarações para todas as idades e para a gente que gosta de ação, gosta de adrenalina. É um prato cheio. Eu já vim aqui, só que hoje, infelizmente, eu não vou poder mostrar as minhas habilidades de esportes na neve. Vocês ficarão somente imaginando o quanto que eu esquio muito bem. Mentira. A gente está aqui agora na Estrada do Vinho. Um roteiro turístico, aqui na cidade de São Roque, que recebeu esse nome, justamente por reunir, ao longo do seu trajeto, várias vinícolas, cantinas, lugares super gostosos. Bom, aqui é um trecho legal para a gente já ir sentindo um pouco o comportamento da scooter, né? Um trecho sinuoso aqui na Estrada do Vinho, que eu adoro, maravilhosa. E a gente já vai sentindo a leveza da scooter. Vamos experimentar o freio aqui, ABS, ó. Freia muito bem, eu deixei para freiar no limite do limite, até o momento em que o freio começou a fazer a liberação, né? A pinça começou a liberar o disco. Mas, essa é uma situação de frenagem extrema, né? Em que raramente as pessoas irão executar, né? Mas, é uma scooter super gostosa. Facílima de conduzir, apesar do seu peso, né? São 180 quilos, se eu não estiver enganado. Mas, que não parecem com a scooter em movimento, de jeito nenhum. Sem precisar ser uma scooter muito baixa. Sem precisar ser uma scooter onde você se sente atarracado. Durante a pilotagem. Não, aqui você está numa posição onde você se sente confortável, imponente. Com uma excelente visibilidade. O para-brisa aqui está na posição mais alta. E eu tenho 1,77m. E não atrapalha a minha visão. Eu peguei chuva hoje. E, geralmente, veículos que tem motos, né? Que tem para-brisa na chuva. Esse é um problema. E ela não demonstrou isso. Não, porque... O meu campo visual, né? Ele fica acima da linha do para-brisa. Então, não tive nenhum problema. Mas a posição de pilotagem é muito legal, né? Essas duas posições que ela oferece aqui, ó. Nosso alho. Tanto aqui, na parte plana, como aqui na parte inclinada. Essa aqui na inclinada, então, para a estrada, é fantástico. Porque o quadril, ele fica bem amparado pelo ressalto do banco. Funcionando como um apoio lombar. E as pernas esticadas aqui na frente, proporcionam uma sensação de relaxamento. De bastante conforto. Os espelhos, bem amplos, né? Numa posição ampla. Se traduz em boa visibilidade. Só que, na cidade, eles cobram o seu preço, né? Na cidade, em muitos lugares, você não consegue rodar por corredores, né? Os mais apertados, por conta desses espelhos aí. Nesse caso, você teria que fazer o recolhimento deles. Mas... A posição de pilotagem é muito confortável. O guidão, muito bem posicionado. Com um recuo e um ângulo de contorno muito bem desenhados, muito bem calculados. A ergonomia aqui é tudo muito fácil de operar. Você tem esse botão aqui, ó. Que serve pra abrir o assento com a ignição ligada. Sem você precisar, né? Desligar a ignição. Eu só tenho, até agora, elogios pra essa scooter. Eu só tenho elogios pra essa scooter. Não é à toa que ela se posiciona aí no top, né? No topo. Entre as três scooters e 300 cm³ que os adaptam. O motor, muito bom. Funciona muito suave. Silencioso. Com um baixíssimo índice de vibração. Baixíssimo. Bastante responsivo. Muito honesto. Enfim, só elogios. Mas olha como ela é fácil de ser conhecida. Olha o motor. Uma característica, né? É um motor que empurra bem. 27 cavalos. Quase 2,8 kg de torque. Que deixa a pilotagem muito prazerosa. E com esse visual incrível desse lugar muito bacana, aqui em São Roque eu encerro essa matéria que eu espero que você tenha gostado. Nós hoje fizemos um rolê muito bacana a bordo da Dáfra Cruz Sim 300, conhecendo alguns dos pontos turísticos, algumas das atarações dessa cidade serrana que fica a apenas 54 km da capital paulista. Pega sua moto, pega seu scooter, faz esse rolê. Eu duvido, duvido que você não vá gostar. É um lugar que dá pra você fazer um bate-volta. Se você, por um outro lado, decidir ficar na cidade, há uma série também de opções na rede hoteleira, há pousadas, hotéis, há pousadas de charme. Há muita coisa que você pode aproveitar aqui. Restaurantes muito bacanas. Enfim, São Roque é uma cidade muito, muito gostosa. Eu adoro. E no inverno tem festival também. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado por você ter nos acompanhado ao longo desse vídeo. Meu nome é André Ramos. Fica com Deus, juízo e, claro, antes de encerrarmos aquelas três moraisinhas que eu sempre peço. Assine o nosso canal, deixe o seu like e, claro, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Fica com Deus. Um grande abraço e tchau. E aí E aí E aí Tchau.